Hoje nossa equipe veio até a 9 do Guará para falar sobre um crime que aconteceu nesta semana por aqui. Uma mulher de 48 anos chega na casa de uma cliente e assim que está no portão foi abordada por um homem. Segundo a vítima, ele disse que só quer o carro. Ela joga a chave e em poucos segundos tem o veículo roubado. Até agora a polícia não encontrou o criminoso e as investigações seguem na 4ª Delegacia de Polícia.